Esse é o Amazonas pra você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Estamos nesse momento aqui no 14º DIP da Legacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, pra trazer pra você mais um excelente trabalho da briosa polícia militar amazonense, através dos policiais da Nona Cicom. Vou trazer pra você uma história a respeito de um homem que estaria exatamente nessa moto. Olha, a moto sem placa, totalmente adulterada, só pra você ter uma noção aqui, olha a descarga aqui, adulterada, sem retrovisor. Quando percebeu a presença da briosa polícia militar amazonense no bairro São José Operário, ainda tentou escapar da polícia. Correu em alta velocidade, fugindo da polícia militar em alta velocidade, ainda de acordo com informações da briosa polícia militar amazonense, poderia ter matado até uma criança que estaria em via pública, uma situação lamentável. Ele acabou sendo preso, detido, algemado e agora está nesse momento aqui no 14º DIP da Legacia de Polícia Civil, que é a polícia judiciária. Ainda de acordo com informações da briosa polícia militar, a moto não teria restrição nem de furto, nem de roubo. Não se sabe por que ele fugiu exatamente da presença da polícia militar amazonense. Isso aconteceu exatamente agora há pouco, aqui no São José Operário, na zona leste da capital amazonense. Esse homem que você observa agora, encostado na parede, aqui no 14º DIP da Legacia de Polícia Civil, que é a polícia judiciária, ele quando percebeu a presença da polícia militar amazonense, o que aconteceu? Ele correu em altíssima velocidade, podendo causar uma tragédia, podendo causar um acidente, e ainda de acordo com informações dos policiais militares da Nona Seicom, quase batia numa criança em via pública. A gente vai levando pra você a imagem agora, em tempo real, aqui na tela da verdade, da rede Onda Digital. A moto é essa aqui, ó. Eduílio, pega a moto aqui, ó. A moto é essa que você está vendo aqui, ó. A moto sem placa, tá? Cadê? Não tem, ó. Totalmente adulterada, não tem retrovisor, descarga adulterada também. Quando ele percebeu a presença da polícia militar amazonense, correu. Logicamente que a polícia, quando uma pessoa que está numa moto dessa, totalmente adulterada, foge da polícia, a primeira coisa que se imagina é que seja um assaltante, um criminoso, que esteja praticando assaltos ou até mesmo executores na capital amazonense. A polícia foi atrás. Ele percebeu a presença da briosa polícia militar amazonense, dos policiais da Nona Seicom, prendeu fuga, saiu em alta velocidade, podendo causar acidente, podendo matar as pessoas. Ainda de acordo com informações dos policiais militares, na Nona Seicom, uma criança quase era atropelada por esse homem, por esse elemento que agora se encontra na parede do 14º DIP, Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A gente vai levando pra você o trabalho da briosa polícia militar amazonense. Tá aí, o policial militar, nesse instante, vai se aproximando dele nesse instante. Ele acabou se ralando um pouco, na hora que ele caiu, ele bateu aí, né? Ele colidiu exatamente com um poste na hora que estaria tentando fugir da Polícia Militar amazonense. Tá aí, ó, a moto adulterada, moto sem retrovisor, sem a placa também. A gente vai levando pra você descarga adulterada também. E isso aconteceu agora há pouco, exatamente no São José Operário, aqui na Zona Leste da capital amazonense. A gente vai deixando você muito bem atualizado do que vai acontecendo aqui na capital amazonense na nossa cidade. De acordo com informações dos policiais militares, isso aconteceu agora por volta das 8 horas e 45 minutos no São José Operário, na Zona Leste de Manaus, onde esse homem, quando percebeu a presença da Polícia Militar Amazonense, ele saiu correndo, fugindo, na moto que estaria, numa CG, né? CG Titã, 160 cilindrada. Doírio, ele corria em alta, em alta velocidade, velocidade, tentando escapar da Polícia Militar. A polícia foi atrás, houve, obviamente, o acompanhamento da polícia, ele acabou batendo exatamente em um posto e perdeu o controle e acabou se machucando um pouco. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, ele quase atropelava uma criança. Poderia ter causado uma verdadeira tragédia pela irresponsabilidade. A verdade é essa. E o policial, passando pra ele informações, até questionando também por que ele saiu em tanta velocidade, podendo causar uma tragédia, podendo atropelar as pessoas, um idoso. Olha, só pra você ter uma noção, nós recebemos informações que a própria população revoltada queria lixar esse homem. Por quê? Ele estava em alta velocidade, fugindo da polícia, poderia estar causando acidente, quase batia numa menina, quase atropelava uma criança. E a gente vai levando pra você aqui na Tela da Verdade da Rede Onda Digital. A moto que estaria é essa aqui, ó. Pega a imagem aqui, meu filho. Pega a imagem aqui, ó. Vai pegando a imagem aqui na Tela da Verdade aqui, ó. Pega a imagem aqui, ó. Tá aí, ó. Vai a imagem aqui, ó. A moto é essa. Essa é a moto. Bate boca não, ei. Bate boca não. Esquece isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí a moto que é essa aqui, que já tá errado que a moto não tem placa. Primeiramente, moto sem placa não vai andar. É crime. Entendeu? Já tá errado por essa situação, ó. A moto aqui não tem nem placa aqui, ó. Não tem retrovisor. Tudo adulterado aqui. Descarga adulterada. Moto sem placa. Tudo. Pena que o nosso país, a lei é muito velha, ultrapassada, não consegue punir esse tipo de ação, né. A verdade é essa. A gente vai levando pra você. Aquele homem que você observa aqui na Tela da Rede Onda Digital poderia ter causado uma verdadeira tragédia. Poderia ter matado uma criança. Poderia ter causado uma tragédia. Porque fugiu da polícia militar. A polícia não sabe se é bandido, se é criminoso, se é assaltante, se faz parte de facção criminosa. E se fosse um atirador? E se fosse um assaltante aí? A polícia fez o procedimento legal. Ele, quando percebeu a presença da polícia, fugiu. Uma coisa eu te garanto. Por que fugir da polícia? Por que fugir da polícia? A polícia militar, os policiais da 9ª Cicom conseguiram fazer exatamente o procedimento. E agora está aí, ó. Está encostado aqui. Está aí, nesse momento, aqui no 14º DIP da delegacia de polícia civil, que é a polícia judiciária. A moto está aqui, ó. A moto está aqui, sem a placa, né. Totalmente adulterada. Não tem retrovisor, não tem retrovisor. A adulteração também é exatamente aqui na descarga da moto. Totalmente adulterada essa moto que a gente vai levando para você aqui na tela, na verdade, da rede Onda Digital. Os policiais realizaram exatamente a ordem de parada. Ele continuou. Percebeu a presença da polícia em alta velocidade, em alta velocidade, no São José Operário, podendo acontecer uma tragédia a qualquer momento. Ainda de acordo com informações do policial militar, ele quase atropelava uma criança, a população revoltada, estava revoltada, quase um lixaba, na verdade. Ele acabou sendo salvo pela própria polícia militar. Agora está aqui, ó. Sendo apresentado, nesse momento, aqui no 14º DIP da delegacia de polícia civil, que é a polícia judiciária. Fica ligado aqui na tela, na verdade, da rede Onda Digital. Aqui você sabe, jornalismo é sério, jornalismo é de verdade, levando para você as principais informações do mundo policial, da capital amazonense e do estado do Amazonas. Eu volto já já. Não sai daí!